Não sei por que falam mal das piriguetes Elas são um talento, coisa linda de se ver Se ela te pegar de jeito você nunca esquece Depois me conta, cê vai entender Elas vão mexer com o juízo seu Cê vai procurar o controle e vai ver que perdeu Vão te envolver e te deixar pirado Quando cê assustar vai tá apaixonado Pirigete, você sabe dançar Pirigete, você sabe rebolar Pirigete, você sabe mexer Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, você sabe beijar Pirigete, você sabe namorar Pirigete, você sabe me enlouquecer Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, eu tô doidinho por você Elas vão mexer com o juízo seu Cê vai procurar o controle e vai ver que perdeu Vão te envolver e te deixar pirado Quando cê assustar vai tá apaixonado Pirigete, você sabe dançar Pirigete, você sabe rebolar Pirigete, você sabe mexer Pirigete, eu tô doidinho por você Pirigete, você sabe beijar Pirigete, você sabe namorar Pirigete, você sabe me enlouquecer Pirigete, eu tô doidinho por você 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 Piriga, 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 eu tô doidinho por você A CIDADE NO BRASIL